Há momentos que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus na cruz Demonstramo por nós Há momentos que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus na cruz Demonstramo por nós Foi no Calvário que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é o amar Foi no Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é o amar Aqui no mundo As desilusões são tantas Mas existe uma esperança Que Cristo vai voltar Aqui no mundo As desilusões são tantas Mas existe uma esperança Que Cristo vai voltar O que é o amar 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 O que é o amar